Tanta é a capital da província de Gárbia, no Egito, e fica às margens do delta do rio Nilo. A cidade recebe anualmente cerca de 3 milhões de pessoas para as comemorações da colheita de algodão, quando acontece a peregrinação à Mesquita e ao túmulo de Amade al-Badawi, um místico marroquino que fundou a Ordem Badawi, uma das maiores ordens sufis do Egito. A maioria dos moradores é formada por árabes egípcios, conhecidos por sua generosidade, hospitalidade e esperteza. A cidade é pequena, mas considerada violenta. Causam preocupação o tráfico e o uso de drogas, vandalismo e roubo, corrupção e subúrbios. Todo o Egito tem enormes desafios. O país é muito importante no norte da África e no Oriente Médio, mas enfrenta as pressões do crescimento das cidades. É grande a pobreza e a violência doméstica e os jogos de poder permeiam toda a sociedade, que possui um dos maiores índices de analfabetismo do mundo. Os problemas políticos são dominantes. Há um longo histórico de governos ditatoriais, com ameaças aos direitos humanos e constante risco de polarização e instabilidade social. Estima-se que haja cerca de 387 mil ciganos ralegos vivendo no Delta do Nino. São marginalizados e passam necessidade de cuidados com a saúde, educação e moradia adequada. Mas apesar da fama de mendigos e ladrões, eles têm dentro da sua própria comunidade um rígido código de conduta que valoriza a justiça, a fidelidade e a moral. Quase todos são muçulmanos sunitas, mas há 0,5% de cristãos de várias vertentes. Não se sabe se existem evangélicos entre elas. O islamismo sunita é a religião que predomina, exercendo influência por meio da universidade al-Azhar e da produção de mídia. Existe perseguição contra os cristãos com relatos que vão desde mulheres sendo assediadas na rua até comunidades cristãs inteiras sendo forçadas a deixar suas casas. Esses ataques costumam ser realizados por extremistas e ocorrem especialmente na zona rural do Alto Egito. No país, quando o cidadão se candidata a um emprego, seu documento de identidade mostra se ele é muçulmano ou cristão. O preconceito dificulta a contratação de cristãos e o regime ditatorial faz com que eles tenham receio de denunciar esta situação. Ore, clame por misericórdia para homens e mulheres de tanta que não ouviram falar de Cristo e não tenham esperança de vida abundante. Que Jesus se revele a eles, mesmo que em sonhos e visões. Peça para que o Senhor envie obreiros para aquela seara, servos dispostos a testemunhar no meio desse povo, apesar de possíveis riscos, a fim de que o reino se espalhe em tanta e toda a região. Clame para que o Senhor livre o povo da violência de tal forma que se reconheça que é a mão do Senhor que os livra do mal. Que os moradores sintam a necessidade de arrependimento de pecados e se convertam nos seus maus caminhos. Peça pelos ciganos alebes para que não confiem em suas próprias obras de justiça e no misticismo para que uma igreja forte, saudável e autossustentável se levante entre eles, espalhando assim as de boas novas para os demais grupos ciganos no Delta do Nil. Ore para que 10% dos muçulmanos em Tantan se tornem seguidores de Jesus até 2030. a a Legenda Adriana Zanotto